Os rumos da campanha A decisão maior que se aguardava do TRE já foi tomada Cássio é candidato O PT venceu, o PT local, o PT de Cartacho Indicou o candidato a senador de Ricardo Codil, no sério cartacho Tudo dentro dos confortos No entanto, nos bastidores, há uma guerra jurídica estabelecida Os advogados das teses derrotadas preparam recursos de toda a ordem O PMDB ainda quer discutir no âmbito do TRE O apoio à coligação PT-BSB Achando que há conflitos Que há necessidade de uma reavaliação de um outro julgamento Não acredito que logre êxito Mas eles preparam também a bateria para o TSE Já os advogados de Ricardo Codil Que ganhou a primeira junto com o PT Mas perdeu quando não impugnou Cássio Já prepara também munição para Brasília Teremos, dentro de alguns dias, todos os olhos da Paraíba Voltados para o Tribunal Superior Eleitoral Para a grande decisão que será tomada nos dois casos No caso da candidatura de Cássio E também na coligação PT-BSB São expectativas que estão dentro desse contexto das eleições atuais Enquanto isso, passada essa fase, temos agora que aguardar a próxima pesquisa Tivemos a pesquisa, a primeira Depois do registro das candidaturas Depois dessa decisão do TRE Qual teria sido o comportamento do eleitorado? São as fases da campanha E a gente sempre fica esperando as fotografias do momento A fotografia que eu falo é a pesquisa Para dizer qual é o pensamento do eleitor naquele momento Tem uma pesquisa registrada aí do grupo Arapuã Mas me parece que ela foi abortada Não vai ser divulgada Pelo que se aparenta Então vamos esperar os grandes institutos Que estão sendo contratados Pelo Correio da Paraíba Pelo Correio da Rede Globo E por outros aglomerados Que estão patrocinando pesquisa do Estado Para a gente ter noção do novo cenário Que se apresentou depois da vitória de Lucélio Que deve ter ganho uma musculatura Nessa sucessão para o Senado Resta saber também Se o desempenho de Vitalzinho vai melhorar Chegar pelo menos perto do desempenho Que teve o seu irmão Veneziani Nas últimas pesquisas E na corrida Dos que estão na frente Entre Ricardo e Cássio Portanto, vale a pena aguardar esse momento No mais, da pesquisa Da campanha São Do conhecimento público agora Quem está doando Dinheiro Para todas as campanhas Você pode acessar da sua casa Do seu computador Do seu tablet Para saber Quanto E quem doou dinheiro Para Cássio Para Ricardo Para Mineral Para Radical Enfim, para todos os candidatos Isso agora é transparente Não só quem doou E quanto doou Você vai saber também Em que esses candidatos Gastaram Este dinheiro doado Não é bom saber disso? Portanto, tem essa possibilidade Que a Justiça Eleitoral Está franqueando E tem mais Você pode saber também Qual é o patrimônio Do candidato Major Fábio Por exemplo O que é que ele tem de patrimônio? Se ele tem alguma ficha criminal Eu citei o exemplo do Major Mas você vai saber de todos De deputado Candidato a deputado estadual Candidato a deputado federal Enfim De todos os candidatos É só olhar no aplicativo Acordeio Ou então no próprio TSE Você encontra também Estes números Tudo transparentes Mas a gente sabe Por baixo do pano Está correndo muito caixa 2 Pelo sim, pelo não Esta é a minha opinião